Eu queria, em nome da direção do Sindipd, em nome da direção da Feitinf, agradecer a presença de todos os companheiros e companheiras aqui, companheiros da CSB, os diversos sindicatos da Feitinf e também toda a diretoria do Sindipd. Além também de conselhos, nós temos aqui conselhos de empresas de tecnologia de formação que estão com o conselho da Prodesp, da Dataprev, tem companheiros do CEPRO, que vem também prestigiar e assistir. Além de sindicatos amigos, como está aqui com os companheiros do Sindipd do Rio de Janeiro. Vocês estão percebendo que a cada ano o evento fica maior. Eu, durante a semana passada, quando falávamos da organização, eu dizia o seguinte, chegará o dia que nós faremos esse seminário de pauta, os dois primeiros dias, com 500 ou 600 companheiros e companheiras de todo o Brasil. Porque as palestras que nós temos tido a oportunidade de organizarmos para a formação, qualificação e informação dos companheiros, são palestras e palestrantes profundamente competentes, capazes e, acima de tudo, trazendo a radiografia do momento, para que a gente possa se preparar para a negociação coletiva, além de preparar e formar os nossos dirigentes, sejam dos nossos sindicatos, sejam da federação, sejam também da nossa central, da nossa querida CSB. Em especial, agradecer aos meus vice-presidentes que me prestigiam sempre aqui, de todos os cantos. e também gostaria de destacar com imensa alegria que nós temos aqui 19 estados presentes. 19 estados presentes, parece brincadeira, não parece, não é? 19. Rio Grande do Sur, quem deu os companheiros do Rio Grande do Sur? Estão aí. Santa Catarina, estão lá, olha o Gercinho lá. Paraná, tem bastante gente do Paraná, hein? São Paulo, beleza. Minas Gerais, Uai, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso, Eita mundo velho, Distrito Federal, está lá no fundo, Goiás, olha o Sandrão aí, Ceará, Bancada do Ceará, que ele está ali, Maranhão, Amazonas, Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte, Pará, Tocantins. E ainda por cima, para meu orgulho, vocês sabem, nós noticiamos, eu fui, recebi uma comenda, uma distinção chamada do Senado da Argentina, e tem uns companheiros argentinos prestigiando nosso evento. Está aqui o companheiro Raul Duran, de Luz e Força de Córdoba, o Juan Saraguzzi, que é bancário da CGT Argentina, que está aqui também, e a companheira Alejandra Fernandes, da AFA e do Xalão. Bom, eu não vou solicitar nominalmente todos os companheiros, cada sindicato, cada coisa, porque vou cometer muita injustiça, vou esquecer de algum e aí eu apanho. Bom, começamos esse novo seminário numa perspectiva muito diferente dos anos anteriores. Quando nós fizemos o ano passado, jamais imaginaríamos que estaríamos nesse momento de tanta perplexidade como nós estamos. Estávamos a véspera da eleição com um cenário completamente diferente do que temos hoje. E o setor de tecnologia de informação também diferenciado naquela época. Nosso setor não tem sofrido a crise ainda. Até nessa briga que tivemos esse ano com a reoneração da folha de pagamento, saindo de 2% para 4% a tributação dos encargos de folha de pagamento, vamos sentir isso a partir de janeiro. Em que pese tudo isso, nós não tenhamos tido as perdas que algumas categorias já têm tido, o crescimento do setor previsto para esse ano é o menor da última década. Então a situação está um pouco, bastante complicada. Mas ainda muito boa para o setor. O setor está ingressando como a sétima economia de TI do mundo. Nós temos dados que nos deixam profundamente tranquilos e o Caged que nós acompanhamos através da subseção do Diese que nós temos dentro do sindicato, nos mostra que ainda continuamos com saldo positivo, seja em nível Brasil, seja em nível estadual. Aliás, segundo os dados me passados pela subseção, parece que começa mais São Paulo a se sobressair para garantir o saldo positivo, porque vários estados já apontam saldos negativos. No nosso setor de homologação, é bom vocês saberem que a maioria das homologações que temos feito são homologações de pedidos de demissão. Não são homologações de demissão pelas empresas. Isso nos remete a dois caminhos. Ou as empresas já estão investindo para que as pessoas se demitam e se transformem em PJ para precarizar a mão de obra. Ou havendo uma migração entre o setor. Porque, como não há crescimento, há uma mobilidade entre as próprias empresas. Porque nenhuma empresa tem gastado investimentos na formação e na qualificação dos seus profissionais. Então é mais fácil buscar ele de empresa que esteja ao lado, dentro do próprio mercado. E, nesse momento econômico e político que nós estamos, nós estamos numa briga muito grande. Nós estamos com um problema político muito grande e que, por erros bastante graves da gestão da direção nacional, da política nacional, nós estamos enfrentando um momento muito difícil. Eu creio que o problema econômico acentua cada vez mais em função do problema político. Eu acho que nós estamos vivendo um momento em que eu tenho brincado até com o Alessandro, que nós temos discutido muito sobre algumas coisas, eu tenho brincado que nós estamos vivendo ou uma hipocrisia enorme, ou um governo que está com uma esquizofrenia fantástica. Porque não é possível eu ouvir o presidente do partido, da presidente da república, dizer ou o governo muda a política econômica ou tem que trocar o ministro, como se quem mandasse não fosse a presidente da república. E que da Suécia manda um recado, não vou trocar o Levi. Quer dizer, é uma esquizofrenia ou é uma hipocrisia grande. O trabalho apresentado pela fundação Perseu Abramo, vale a pena os companheiros e companheiras que gostam entrar na fundação e pesquisar esse trabalho. Por um Brasil justo e democrático. Mudar para sair da crise, alternativo para o Brasil voltar a crescer. É a receita dada pela fundação do Partido dos Trabalhadores, que é a antítese da política aplicada pela presidente Dilma no momento no Brasil. Então, ou é esquizofrenia ou é hipocrisia. Então, nós estamos num momento em que nós precisamos ver algumas coisas. Nós estávamos, fomos chamados pela presidência da república através da central para discutir previdência, geração de emprego, desenvolvimento. É um fórum criado pela presidência da república. E vem lá o seu ministro do planejamento fazer toda uma apresentação sobre a previdência, sobre o orçamento, e não toca em nenhum momento sobre a questão que nós consideramos muito importante, que parece que é a escondida do povo brasileiro, que é a questão da dívida. Além das inconstitucionalidades que têm sido praticadas na gestão dessa dívida, também há o que pesa, que nós já vimos e lemos, a tal da irresponsabilidade dessa dívida ao longo dos anos. Uma das inconstitucionalidades fáceis, e nós vamos ter aqui uma grande apresentação da Maria Lúcia Fatorelli sobre a questão da dívida cidadã, e a necessidade de uma auditoria nessa dívida, é que quando nós não pagamos sequer os juros, nós somamos os juros à dívida e pagamos juros sobre juros, que é inconstitucional. Então nós estamos atravessando um momento em que a dívida, por exemplo, começa a ter um papel no orçamento da República que daqui a pouco vai ultrapassar os limites do bom senso, se já não ultrapassou, está em torno de 47%. Ao perguntarmos ao ministro Barbosa, ele não toca nisso. É mais fácil olhar que vamos cortar a Previdência, vamos cortar não sei o quê, vamos cortar o vale-refeição dos funcionários públicos, vamos não contratar mais ninguém, vamos hipocritamente cortar nove ministérios, mas não se fala na dívida. Então nesse terminário aqui nós vamos discutir muito a questão econômica, a questão política, a questão social, e uma das questões econômicas principais para nós é a questão da dívida. E em função disso nós convidamos, mais uma vez, porque acho que há três anos atrás nós já fizemos no nosso seminário uma discussão sobre isso, mas com a abrangência que hoje nós temos com todos esses estados, nós achamos necessário trazer a baila de novo, insistir novamente nisso, para que a gente possa, pelo menos, entender esse processo. se a gente souber onde a gente está pisando, para que lado a gente está indo, quem nós estamos enfrentando fica muito mais fácil a nossa guerra, porque a nossa primeira batalha vai ser a nossa Convenção Coletiva de Janeiro, mas a batalha mãe, ou seja, a guerra maior, é a questão do Brasil, a questão da entrega que está sendo feita de todos os nossos patrimônios, e a visão com que, infelizmente, tem sido dada para essas questões. A nossa companheira e amiga Maria Lúcia Fatorelli já teve um trabalho muito importante na auditoria da dívida do Equador, e agora há pouco estava na Grécia trabalhando também na discussão sobre a dívida da Grécia. E no Equador, ela vai contar para nós, foi uma surpresa grande que não havia papéis que suportavam certas dívidas que estavam sendo pagas há muitos anos. Não havia documentações que garantiam a legalidade daquele tipo de pagamento daquela dívida. E aí o que faz o dono da dívida, do papel podre lá, ele fala assim, eu aceito reduzir, então pode reduzir que... Ou seja, necessário se faz, e ela preside uma entidade chamada Auditoria Cidadã da Dívida, ou da dívida cidadã da dívida, e que tem feito seminários ao longo do Brasil todo, e eu espero, em parceria com ela, através da CSB, fazer em alguns estados um seminário de dois dias para discutirmos, levar essa discussão séria sobre a necessidade de uma auditoria cidadã nessa dívida, que hoje é 47% do orçamento da República. Então, eu queria que vocês, com uma grande salva de palmas, recebessem aqui no palco para conosco a nossa companheira, Maria Lúcia Fatorelli. Maria Lúcia, a palavra é sua, é uma honra muito grande tê-la aqui, viu? Muito obrigada, doutor Antônio Neto, muito obrigada a todas e todos, um ótimo dia, desejo um ótimo seminário de pauta para todos vocês, durante esses três dias, né? São três dias, e é uma honra muito grande para mim e para a nossa organização, Auditoria Cidadã da Dívida, receber o convite para participar desse importante momento de reflexão que vocês vão ter aqui. E eu quero iniciar parabenizando por pautar o tema, porque realmente, como o doutor Antônio falou, é um tema fora do debate. Não se discute, nem quando se pergunta, não é? Não se obtém a resposta. Então, eu vou pedir os amigos ali para colocar as telas da palestra que eu preparei para vocês. Eu vou tratar exatamente dessa questão da dívida pública e do impacto desse esquema para os trabalhadores. Então, eu vou iniciar lembrando de alguns dados que todos vocês já sabem. É só, como o doutor Antônio falou, nós vamos aqui nesses dois primeiros dias nos situarmos, né? Onde é que nós estamos pisando para tratar da campanha salarial. Então, é muito importante isso. Vocês vão estar ajudando não só a categoria de vocês, mas toda a classe trabalhadora ao fazer essa discussão. Primeiro, em que país nascemos? Que país é esse? O Brasil é hoje nona potência mundial. Até poucos dias atrás era considerado sétima potência mundial. Com essa queda do PIB, caímos para a nona. Nós temos imensas potencialidades. Somos um país marcado pela abundância. Nós temos a maior reserva de nióbio do mundo. O Brasil tem 95% do nióbio do mundo. O Canadá tem 2%. Dois. Com o nióbio, o Canadá garante saúde e educação De primeiríssima qualidade, de graça. para toda a população. Isso aí é só para começar. E ele tem 2%. Nós temos 95%. Nós temos a terceira maior reserva de petróleo do mundo, segundo o Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro. Nós temos a maior reserva de água potável do mundo. A maior área agriculturável do mundo. Porque tem países que têm extensão territorial maior do que o Brasil, mas não são terras agriculturáveis. São desertos, por exemplo, o Saara, terras montanhosas em outros países, como a Rússia, etc. China também. Nós temos riquezas minerais diversas. Não só o nióbio, o petróleo, mas várias outras riquezas minerais, ouro, prata, pedras e terras raras. Que, inclusive, tem pesquisas de medicamentos com terras raras que só existem no Brasil. E, diante da falta de investimento em tecnologia, estamos exportando terra. Tem empresa estrangeira vindo aqui e levando terra. Riquezas biológicas de todas as naturezas. Fauna e flora. Uma extensão territorial, continental, e falamos o mesmo idioma. Isso é uma riqueza também. Eu tive a oportunidade de ir à Bélgica, um país do tamanho de Alagoas, falam três línguas. Ficaram dois anos sem presidente da República, porque não chegava à conclusão qual seria a língua do representante do país. Então, nós temos mais essa riqueza. Um clima favorável. Países do norte ficam metade do ano debaixo de neve, furacão, nós não temos nada disso. Potencial energético, industrial, comercial, riqueza humana e cultural. Esse é o nosso país. E qual que é a conjuntura? Qual que é o modelo econômico? Um modelo econômico que desperdiça tudo isso, foca na concentração de renda e riqueza, joga mais da metade da população na pobreza e miséria, nega direitos sociais, uma desordem total, uma coisa inaceitável. E a dívida pública tem um papel fundamental. Porque aí você tem uma dívida muito grande, você tem que cortar tudo, não pode fazer investimento, etc, 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 humilhado, e tem que entregar patrimônio para pagar essa dívida. Esse é o esquema que nós vamos tentar desvendar. Então, alguns dados dessa desordem aí do modelo econômico. Para começar, não tem regulamentação sobre o nióbio. O nióbio é tratado como uma propriedade privada. A empresa que explora é uma empresa limitada, não é nem uma SA, não tem nem que publicar balanço. Não temos, ninguém sabe. O Congresso não regulamenta, o Executivo não regulamenta, nós temos o modelo tributário injusto, às avessas. As grandes fortunas não pagam imposto no Brasil, não há regulamentação. O imposto está previsto na Constituição, mas até hoje não foi regulamentado. As heranças pagam muito pouco. Lá fora, tem países que taxam as heranças em 60%. É por isso que os famosos criam fundações para não entregar a sua herança para o Estado. aqui no Brasil, o limite dado pelo Senado é 8%. A maioria dos estados cobra 4%. Alguns nem cobram. Um dado recente que a Receita Federal divulgou, 0,5% da população economicamente ativa detém 30% da renda declarada à Receita Federal e 43% do patrimônio declarado à Receita Federal. Quer dizer, metade de 1% tem 43% do patrimônio. Esse é o dado da concentração e isso não é um acaso, isso decorre desse modelo tributário, que não tributa, por exemplo, lucros distribuídos. nós temos, às vezes, declaração de um grande empresário que recebe 2 milhões por mês e não paga imposto, é isento. E um trabalhador que recebe 2 mil reais e paga imposto. De renda, porque paga imposto em tudo que consome, nós não podemos esquecer. Então, um dos itens dessa desordem é o modelo tributário injusto, regressivo. Cerca de 60% dos tributos cobrados no Brasil incidem sobre o consumo de tal maneira que o miserável que ganha uma escola, vai à padaria, toma uma média de café com leite, paga o mesmo tributo que o milionário, bilionário, que vai lá comprar o seu café. Então, isso aí é um dos pontos que desorganizam o nosso país. O outro é o sistema da dívida. Nós falamos sistema porque a dívida, a dívida poderia ser uma coisa positiva. A dívida poderia ser um instrumento de financiamento para complementar os recursos necessários aos investimentos para garantir os direitos sociais. Mas o que nós temos encontrado quando investigamos? Um sistema. Não tem contrapartida. É um sistema, um grande mecanismo financeiro, como a gente vai falar. Quais as metas que regem o nosso modelo econômico? São metas de pleno emprego? Vida digna? Não. Metas estéreis. Superávit primário para garantir o pagamento de parte dos juros e meta de inflação. Num modelo ditado pelo FMI que não combate o tipo de inflação que existe no Brasil. O sistema de meta de inflações aqui, meta de inflação aqui no Brasil, tem duas pernas. Uma, juros altos. sendo que a nossa inflação é provocada por aumento de preços administrados. Energia, telefonia, combustível, transporte e erros da política agrícola. E eu pergunto a vocês, subir juros, vai baixar o preço da energia? Vai baixar a gasolina? Tem nada a ver. Essa perna aí da política de meta de inflação é apenas uma desculpa para pagar essa taxa de juros abusiva que existe aqui no Brasil. A outra perna da política de inflação, base monetária bem baixinha. O que é a base monetária? Volume de moeda em circulação. Então, aqui no Brasil, a nossa base monetária é menos de 5% do PIB. Todas as grandes economias comparáveis ao Brasil, Rússia, Estados Unidos, China, Japão, países europeus, a base monetária, cerca de 40% do PIB. Aqui é menos de 5%. Então, o Brasil se transforma num país que não emite moeda, porque isso vai gerar inflação, segundo essa teoria ditada pelo FMI, mas emite dívida. E dívida que paga o maior juro do mundo e que o banco compra e que aí produz dinheiro, o banco produz moeda por meio de empréstimos. Quem está controlando isso? Não há. Não se pensa o Brasil, como a gente vai falar daqui a pouco. Outro item do modelo desorganizado, descontrole sobre a movimentação de capitais. Se um de nós, pobres mortais, quiser mandar um dinheiro para um filho que está estudando no exterior, nós vamos ter uma série de burocracia. Mas os bancos mandam para lá e para cá quantos bilhões querem por dia, quantos quiserem. Não há controle. E quando se tenta controlar, quando alguém falar nisso, se diz, se controlar, o capital foge. Por que que foge? Porque não há controle. Então, esse aí anda ligado ao modelo tributário injusto. Temos que lutar por controle de capitais. O resultado é esse desenvolvimento socioeconômico travado. O gigante Brasil não atende aos direitos sociais fundamentais previstos na Constituição Federal. Artigo 6º diz que todo brasileiro, toda brasileira tem direito à saúde, educação, previdência, assistência, lazer, trabalho, emprego. O emprego é um direito sagrado, está lá na Constituição. Não cumpre. Infraestrutura atrasada, atrasada. Nós poderíamos estar aí com trens por todo o Brasil, com energia limpa, todas as pessoas com vida digna. Não tem reforma agrária? Qual é o espaço para reforma agrária num país cujo modelo é voltado para concentração de renda? É incompatível. E isso desorganiza tudo. Porque aí a produção de alimentos fica prejudicada, alimento aqui é muito caro, porque as grandes extensões são ocupadas por latifúndios que produzem commodities, dólares, para pagar a dívida. Não produzem alimentos, produzem commodities. E no meio disso tudo, política salarial restritiva. O povo tem que ganhar mal. tem que ganhar mal para viver endividado e dar mais dinheiro ainda para o banco. O dinheiro não dá para viver. Tem um cálculo do Diese, o mínimo existencial para a pessoa sobreviver minimamente é de cerca de 2.800 reais. Ninguém poderia, nenhum trabalhador poderia ganhar menos de 2.800 reais. isso é o mínimo. Pois, aqui, a tabela do imposto de renda começa em 1900 e... 1907, eu acho. 1900 e pouco. Com 1900 e pouco, abaixo do mínimo existencial, o trabalhador já é um contribuinte de imposto de renda. Então, gente, olha, fica aqui de cara a convocação. É muita luta para essa pauta, viu? Muita luta para essa pauta, porque é o nosso país. É o nosso país. O país riquíssimo, abundante, e com esse modelo totalmente equivocado, aí, olha, qual é a conjuntura para 2015? Uma crise econômica seletiva, porque alguns setores não estão em crise. enquanto nós estamos em desindustrialização, a indústria em queda, a atividade comercial em queda, desemprego, que ainda bem que ainda não atinge aqui o pessoal de processamento de dados, mas nós estamos vivendo categorias aí em verdadeira calamidade. Perdas salariais, porque quando tem desemprego, você tem um contingente fora que aceita qualquer coisa. Então, isso leva à perda de quem está empregado. Privatizações, gente, nós estamos entregando patrimônio se nós criticávamos que na época do Fernando Henrique, as nossas empresas estratégicas e lucrativas foram privatizadas. O que é que nós estamos vendo agora nesse PIL, Programa de Investimento e Logística? Entrega de estrutura de Estado. Estamos privatizando portos, aeroportos, áreas estratégicas, estradas, concessões, concessões são privatizações. O que é uma concessão por 60 anos? que piada, que concessão, isso é uma privatização? Depois de 60 anos, você não tem ninguém mais do Estado lá. Muito menos que isso, já não tem. então, encolhimento do PIB. O gigante Brasil submetido a tudo isso. E eu botei aquele cartaz lá, está em inglês, sabe por quê? A primeira fase do PIL, Programa de Investimento e Logística, foi apresentada no auditório do Goldman Sachs, em Nova Iorque. Na mesma época que a presidente Dilma negou aquele convite do Obama para ir lá, porque aquela questão das escutas, ela aceitou o convite do banco Goldman Sachs. e todas as autoridades econômicas do país foram e apresentaram esse programa de investimento em logística, oferecendo investimentos para estrangeiros, em portos, aeroportos, estradas, etc., petróleo, com financiamento do BNDES. É isso. Então, a nossa crise é uma crise econômica seletiva, porque os bancos não estão em crise. os bancos nunca lucraram tanto. Nós temos uma crise social decorrente dessa crise econômica, uma crise política, que o doutor Antônio já falou, nem precisa falar, e a pauta é ajuste fiscal. Como? Corta direitos, corta investimentos, aumenta tributo, não qualquer tributo. O imposto sobre grandes fortunas, por exemplo, não está na pauta. E nós fizemos um cálculo, se nós cobrássemos 5% ao ano de fortunas acima de 50 milhões de reais. Então, gente, eu não estou falando de fortuna, de quem tem uma casa, um sítio, dois carros, fortunas acima de 50 milhões. 5% por ano. Sabe quanto arrecadaríamos? 90 bilhões de reais. Três vezes o déficit do orçamento lá que está sendo apresentado. Mas isso não está na pauta. O que está na pauta é o CPMF, que vai onerar todo mundo, principalmente a indústria, que tem várias etapas. E privatizações. Esse é o ajuste fiscal. E no meio disso tudo, o crescimento acelerado da dívida pública. Vocês sabiam que neste ano, de janeiro a agosto, a dívida interna cresceu meio trilhão de reais? Eu coloquei, eu fotografei a tabela do Banco Central e botei aí, porque quando eu falo, a primeira vez que eu falei isso, outro dia, algumas pessoas saíram da sala e falaram, essa mulher está lá, não vou escutar mais, não. Ninguém acredita. Então, agora eu estou fazendo assim, tiro a foto, a foto lá da tabela do Banco Central. Vocês podem ver aqui, aqui tem uma luzinha. em janeiro, estava em 3,2 trilhões, está vendo? Olha aqui, em agosto, 3,6 trilhões. Deu quase 500, não deu? Este ano, a dívida cresceu quase meio trilhão. Até agosto, que é o último dado. gente, se nós contratamos dívida, se a dívida cresceu meio trilhão, onde entrou esse dinheiro? Se nós acabamos de ver que está desindustrialização, queda do comércio, queda do PIB, onde é que foi? O que é isso? E mais, cresceu meio trilhão em que condições? a taxa básica, a básica, chega a 14,25%, a Selic. Mas se formos olhar por quanto o Banco Central está leiloando os títulos, leiloou agora, dia 29 de setembro, por 16,4%. Isso é, gente, um escândalo. Não há justificativa técnica, nem política, nem jurídica, nem econômica para isso. É crime. Não há justificativa para isso. Vocês sabem como são arbitradas essas taxas básicas Selic? O Copom atualmente, só três, ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e Banco Central, só. Antes do Copom decidir, o Banco Central convida especialistas para uma reunião. Quem são esses especialistas? 99% representantes do mercado financeiro. Que vão lá dizer qual deve ser a expectativa de inflação. E o Brasil é um dos únicos países do mundo que garante para a dívida atualização monetária mensal cumulativa calculada pelo IGP. Que pega expectativa de inflação, que pega variação cambial. É isso. É uma farra. E vai continuar sendo uma farra. Enquanto quem paga a conta está calado. Quem paga a conta está pagando, está se sacrificando, está passando fome, está morando na rua. para vir da casa onde estou hospedada para cá, eu vi centenas de pessoas na rua. Centenas de pessoas dormindo em marquises, julgadas, em um dos países mais ricos do mundo, na maior, na cidade mais rica da América Latina. Então, gente, nós estamos pagando a conta de várias formas. Nós estamos pagando a conta com o nosso arrocho salarial, mas nós estamos pagando a conta de conviver com uma injustiça inaceitável, porque nós estamos em um país repleto de abundância, repleto de riqueza. Olha o escândalo do lucro dos bancos. O declarado. Depois de usar todas as despesas e gastos do jeito que eles querem. Eu fui auditora da Receita Federal, me aposentei, fiscalizei banco, sei muito bem como que é. Então, ano passado, 81 bilhões. Quase o orçamento anual da saúde. Enquanto toda a economia está em queda. E este ano, eu tirei até a foto, porque agora eu faço assim, eu tiro foto. Olha ali, G1, mesmo diante de crise, lucro dos bancos não para de crescer. Como? A atividade financeira não é o reflexo da economia? Deveria ser, mas não é. Aqui no Brasil, é evidente que está havendo uma transferência de recursos públicos para o setor financeiro privado. É evidente. E a mola mestra para essa transferência se chama sistema da dívida. como? Primeiro, juros altos. Absurdos. Sem justificativa, como eu disse. Levando ao lucro. Ao aumento do lucro. Outra coisa, abuso dos mecanismos financeiros. Enquanto nós estamos aí nesse ambiente de crise, todo mundo só fala na crise política, o jornal só fala na crise política, todo dia, cada dia um capítulo. Estão aproveitando e avançando em mecanismos financeiros. Vocês devem ter lido essa questão do swap. Vocês sabem o que é isso? é a garantia que o Banco Central dá para bancos e grandes empresas de cobrir a variação cambial. Por que ele faz isso? Mais uma orientação do FMI. Uma teoria diz que quando o dólar estava lá embaixo e todo mundo sabia que ia subir, todo mundo sabia que o dólar estava baixo e ia subir. empresas e bancos queriam comprar dólar. Empresas, por exemplo, importadoras, ela queria comprar um pouco de dólar para garantir aquela venda que ela estava fazendo naquele preço. O Banco Central disse não, não compre dólar não. Por que? Ele acha, segundo a teoria lá do FMI, que se comprar, se deixar o mercado, as empresas e bancos comprarem muito dólar, isso pode acelerar a valorização do dólar e gerar a inflação. Sempre a inflação. Então, o que ele faz? Ele fala para essas empresas e bancos que queriam comprar dólar, não compre não, assine esse contrato aqui comigo. se o dólar subir, eu te pago a diferença. Então, isso é que se chama contrato de swap. Por que que eles colocam esse nome e não colocam? Contrato de garantia de variação cambial. É para ninguém saber. É para todo mundo continuar pagando a conta sem saber. todo mundo sabia que o dólar ia subir, o dólar subiu, o Banco Central está tendo que pagar, sabe quanto? No último ano, nos últimos 12 meses, 169 bilhões de prejuízo. nos últimos 12 meses. Vocês sabem como é que ele paga? Ah, elogia. Elogia, é isso mesmo. Elogia. O que que, como que o Banco Central paga essa bolada? Fala para o Tesouro Nacional, emita dívida, emita títulos da dívida. O Tesouro emite, entrega para o Banco Central, de bandeja, sem contrapartida, e o Banco Central vai lá e paga. Então, daquele meio trilhão, cento e tantos, foi aí, estão entendendo por que o lucro do banco está bombando? Então, no avanço, nesse ambiente de crise, nós temos aumento dos juros, aumenta o lucro dos bancos, avanço desses mecanismos abusivos, como o swap. Privatizações, estamos entregando patrimônio, porque tem que pagar a dívida. Contra reformas, vocês já viram a agenda do Renan Calheiros? Afeta todos vocês. Afeta fundo de pensão. Afeta idade para aposentadoria. E acordos internacionais feitos nos Estados Unidos pela Dilma. Ninguém falou nada sobre isso. Há cerca de dois meses, ela esteve lá, se inovar os acordos. Um da área de previdência admite que norte-americanos que trabalham aqui no Brasil podem se aposentar de acordo com as nossas regras, na nossa previdência. inclusive será que na previdência do setor público também? Que pagam 11% sobre o bruto e lá eles não pagam nada? Outro, outro acordo. Entrega a segurança da Amazônia para os Estados Unidos. Tem até um general que publicou um artigo sobre isso. E ninguém está falando nisso. E a desculpa para tudo isso o que é? Dívida pública. Dívida pública. Vocês são endividados. Não tem como. Não tem como investir em segurança lá. Então, vai embora. Quem é que está pensando o Brasil? Em termos econômicos, de política econômica, esse documento aí, que eu também fotografei, do FMI Banco Mundial. está vendo a base lá? FMI Banco Mundial. É um acompanhamento detalhado da implementação da política no Brasil. Da política macroeconômica. Então, nós já pagamos lá para o FMI toda a dívida que devíamos ao FMI em 2005. Inclusive, pagamos de uma forma lesiva ao país, porque nós devíamos 15,5 bilhões de dólares ao FMI. A dívida só venceria em 2007. Pagamos em 2005. Adiantado. O dólar vinha caindo. A dívida com o FMI custava 4% ao ano de juros. Para pagá-la, nós emitimos dívida interna em reais, que estava se valorizando, a 19% ao ano. Então, foi um pagamento lesivo ao país. Pagamos. Logo em seguida, emprestamos 10 bilhões de dólares ao FMI. O Brasil é credor do FMI. Vocês sabiam disso? O Brasil é credor do FMI. E ainda por cima, temos que seguir a cartilha. todo ano tem esse acompanhamento. Só para falar de algumas recomendações desse documento. Aprovação de lei assegurando a autonomia do Banco Central. O que significa isso? Entregar o Banco Central de vez para os bancos privados. Mas, porque hoje, hoje, se nós tivéssemos um presidente da República estadista, de brilho, e sem rabo preso, me desculpa, mas, já chegam lá com o mandato vendido. Quando você aceita financiamento de campanha, de banco, você fica obrigado a nomear um banqueiro para o Ministério da Fazenda. você fica obrigado a nomear. Entendeu? Então, esse é o problema. Financiamento privado de campanha é venda de mandato. Já chegam lá vendidos. Por isso é que fazem discursos bonitos na época da eleição e chega lá, não consegue implementar nada. Porque vai implementar. Entra um lá e simplesmente dá um soco na mesa e fala eu que te botei aí. Tira esse papel daí. Não faça mais. Por isso que fez a pergunta lá para o ministro e ele nem respondeu. Não pode nem abrir a boca. Sinto muito. Tem que falar. Nós temos, chegamos num ponto, gente. Nós temos 515 anos de exploração. Ou a gente abre os olhos ou desiste de vez do país. Não tem meio do caminho. Então, a gente tem que falar é tudo. E tem que enfrentar. Hoje, então, do jeito que o Banco Central é, é estrutura de Estado. Se tivermos um presidente da República estadista, dá para chegar lá e falar acabou a farra. Agora nós vamos ter um Banco Central para o Brasil. porque nós temos tido um Banco Central para banqueiro, nacional e internacional. Hoje ainda dá. Se vier autonomia, já era. E nesse ambiente de crise, já tem lobista no Congresso Nacional visitando parlamentares e tentando convencer da autonomia. Já nos contaram. Querem a perseverança com a política de controle inflacionário com metas. Aquele controle que não controla o tipo de inflação que nós temos no Brasil. Que é baseado em juros altos e base monetária pequenininha, restrita. responsabilidade fiscal ao mesmo tempo que liberdade monetária. São coisas incompatíveis. Nós temos aí a lei de responsabilidade fiscal que controla os gastos a ferro e fogo e que a mesma lei que tem também inspiração no FMI deixa a política monetária à vontade. De tal maneira que essas loucuras que o Banco Central faz como o SWAP e outras coisas pode dar o prejuízo que for. Que de acordo com a lei de responsabilidade fiscal o Tesouro Nacional tem que cobrir. Quem é o Tesouro Nacional? Somos nós. São os nossos tributos que vão para o Tesouro Nacional e a dívida pública que nós é que vamos ter que pagar. E que temos, temos pago. redução da presença do setor público e participação de bancos estrangeiros. Quer dizer, querem que acabe com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica Federal. Para ficar só banco privado. Implantação de empresas de gerenciamento de risco, fundos de pensão. Isso interessa a vocês. Querem desregulamentação para ficar tudo livre para atingir padrão internacional de cooperação. Recomenda fortemente memorando de entendimento com as jurisdições estrangeiras. Então, vocês têm que saber disso aqui. O que o FMI está... Depois peguem esse documento, estudem o que ele está exigindo para fundo de pensão. Com garantia de remuneração para administradores, lógico. Fundo garantidor de... Ah, empoderamento do Banco Central para fornecer recursos para a recapitalização da banca. Eu vi isso lá na Grécia. Os bancos, enquanto eles estão tendo lucros, o lucro é deles. Na hora que eles têm algum prejuízo, o prejuízo é nosso. Nós temos que recapitalizar os bancos. Isso está lá, na recomendação do FMI. Retirar exigências legais e trabalhistas em caso de fusão e incorporação. Olha só que beleza. Igual agora o SH, a SBC vai embora, o outro banco compra, os empregados que se danem, não querem, querem que sejam excluídas as exigências para a responsabilidade do sucessor. Enfim, esse último aí, estimular a participação privada em investimentos imobiliários, o que provocou a crise nos Estados Unidos. Um dos fatores de crise nos Estados Unidos foi isso aí. Eles estão recomendando isso para o Brasil. Bovespa deveria rever o mecanismo de compensação de investidores contra perdas no mercado de capitais devido a erros operacionais. quer dizer, teve erro operacional? A Bovespa tem lá um mecanismo que o investidor tem que compensar, porque teve erro operacional. Não, tira isso. Deixa o pessoal brincar à vontade lá e ir. isso, gente, não é acaso. Tem que bagunçar, tem que ser assim. Porque aí, isso aqui gera essa desordem econômica e financeira. E ninguém tem nem olhos para lembrar, espera aí, gente, espera aí, nós somos ricos. Espera aí, deixa eu parar para pensar. Ninguém para para pensar. Porque a desordem é tanta que ninguém para para pensar. Quem mais pensa o Brasil? Banco Mundial. empréstimos em áreas estratégicas, tanto em âmbito federal como estadual, municipal. Na área de educação, de saúde, previdência, modelo tributário, moradia, saneamento, água, meio ambiente, agricultura, projetos de modernização de ministérios, de secretarias de governo, área de mineração, de florestas e demais recursos minerais. Isso é assim em todos os países da América Latina, viu, amigos argentinos? É assim em todos os países. Banco Mundial entra, o empréstimo é baixinho. Chega a ser generoso, taxa de juros baixinhas. Porque eles entram em todas as áreas estratégicas, detêm formação, e em seguida tem uma grande corporação ali explorando as nossas riquezas. A atuação do Banco Mundial está se sofisticando. Na minha cidade, Minas Gerais, criaram uma SA, PBH Ativos. Uma empresa, sociedade anônima, independente, então ela não fica sujeita a controle do Estado. O objetivo é emitir debêntures, que são títulos, com a participação de bancos privados para auxiliar em atividades de Estado como a cobrança de impostos. A garantia dessa empresa é dada pela Prefeitura. Os trabalhadores são cedidos pela Prefeitura. A estrutura é de entidades da Prefeitura, inclusive empresas de informática, licitações, estrutura para licitações, departamento jurídico. Gente, nós estamos falando de uma laranja. É o próprio Estado. É a própria Prefeitura. Mas sob a forma de PBH Ativos. Isso aí é orientação do Banco Mundial. de acordo com a Constituição, estados e municípios são proibidos de emitir títulos. O que é essa PBH Ativos emitindo debêntures? Ainda por cima, burlando a Constituição. E agora querem... Isso aí foi o teste. Foi a primeira no Brasil. Passou, ninguém lá falou nada, só a Auditoria Cidadã, que é uma entidade sem fins lucrativos, não tenho vergonha de dizer, sabe quanto é a nossa receita mensal da Auditoria Cidadã? Sete mil reais por mês. Nós vivemos de trabalho voluntário, meu trabalho é totalmente voluntário. Por isso que para vir aqui nos propuseram alguma remuneração, assim, então dou mil reais para a Auditoria Cidadã, que já para nós já é muita coisa. Agradeço, viu? agradeço a todos vocês. Então, vejam bem, nós é que denunciamos isso em Belo Horizonte, criamos um grupo de estudos, estamos lá cutucando. E agora estão propondo isso em âmbito federal. Isso afeta todos nós, gente. Todo mundo acha que os que são jovens há mais tempo, como eu, acham que o nosso maior credor era o FMI. Olha esse gráfico aqui, vocês estão vendo essa linhazinha verde? verdinha ali? Aquela listinha verde é que é a nossa dívida com o FMI. E esse vermelhão aí? Dívida com bancos privados internacionais. Lá na década de 70, 80, até a renegociação Braid na década de 90, esse gráfico aí. Alguém tinha ideia de que os nossos credores da dívida externa eram os bancos? Todo mundo achava que era o FMI. Sabia, não é? Muita gente sabia. Os bancos. E de que dívida nós vamos falar aqui? Então, esse cenário, gente, até aqui, é para mostrar para vocês situar a riqueza do Brasil a desordem e o papel da dívida nessa... É o bode na sala. Então, de que dívida nós vamos falar aqui? Da dívida externa e interna federal. Tem também a dívida dos estados e municípios, mas acho que não vai dar tempo. Falar nisso, alguém está controlando o tempo para mim? Porque eu me empolgo e passo da hora. A dívida externa. Muita gente acha que a dívida acabou, porque o Lula pagou para o FMI e muita gente achava que o FMI, que era o credor, era o único, não é? Então, o pagamento ao FMI é aquela queda ali, a única queda no gráfico. Só que nós fomos ver aquela queda ali supera os 15,5% que nós pagamos para o FMI. O que mais que nós pagamos? Fomos investigar? Estava havendo ali a queda do dólar nessa época? O que o Tesouro Nacional fez? Resgates antecipados de títulos da dívida externa com pagamento de ágil. Eu pergunto a vocês, quem aqui paga uma conta adiantada e chega lá e fala, vim pagar dois anos, dez anos, quinze anos antes e quero pagar mais? Quem faz isso? Só o Tesouro Nacional. E por quê? Nós tivemos uma CPI da dívida em 2009, 2010, questionamos o Tesouro Nacional. O que eles explicaram? O dólar está em queda, o estrangeiro comprou o título da dívida brasileira em dólar e o Brasil tem que cobrir a expectativa de rendimento. Nós temos que manter a confiança do investidor que ele vai investir em título da dívida brasileira e ele não vai perder. imaginem. Imaginem. É caso de polícia, gente. Porque estão fazendo isso com o nosso dinheiro e sem o nosso consentimento. Sem até o nosso conhecimento. Então, nós estamos falando de uma dívida que explode durante os anos de ditadura militar. O crescimento da dívida na década de 70 é conhecido como investimento do milagre financeiro, que não foi milagre coisa nenhuma, financiado por dívida e, em grande parte, não comprovado. Durante a CPI, nós pedimos os contratos que justificassem essa explosão da dívida até ali, início dos anos 80. os contratos de toda aquela infraestrutura de siderúrgicas, hidrelétricas, estradas, etc., que foram construídas na década de 70, todo o conjunto de contratos não justificam nem 20% desse crescimento. Nem 20%. Fica aqui a pergunta, será que essa dívida foi para financiar a própria ditadura? Como lá no Equador nós conseguimos comprovar? Porque na década de 80, vem a crise provocada pelos bancos privados, os maiores credores. Eles mesmos controlavam as taxas de juros lá no FED, no Banco Central Norte-Americano. E passaram as taxas de juros de cerca de 5% ao ano para mais de 20% ao ano. Provocaram crise que afetou a Argentina, o Brasil, México, todos os países que caíram no engodo da taxa de juros baixa da década de 70, que eles mesmos controlavam. Eles produziram a crise. E aí, diante da crise, quem aparece? O FMI. Então, a nossa primeira carta de intenções com o FMI é de 1983. O que o FMI exigiu? Que toda a dívida da década de 70, pública e privada, dívida privada dos próprios bancos, dívida privada de multinacionais instaladas aqui no Brasil, tudo isso virou dívida do Banco Central. Nossa! Assumimos tudo isso. e pagamos, gente, alta conta. Vocês todos sabem, a década de 80 é considerada a década perdida. Porque a nossa, a conta que foi julgada para a população foi muito alta. Em 92, 1992, há uma suspeita de que essa dívida com bancos prescreveu, porque era dívida feita toda em contratos assinados em Nova Iorque, segundo as leis de Nova Iorque, que prevê o estatuto de limitações que as dívidas prescrevem. Há uma suspeita de que houve uma renúncia à prescrição dessa dívida. Nós ainda não conseguimos esse documento, mas no Equador, que a história é idêntica, nós conseguimos este documento. No Equador, nós conseguimos. Renúncia à prescrição. Gente, o que é uma dívida prescrita? Morta. Acabou. Tem registros, tem registros, está até no livro do Paulo Nogueira, que depois foi para o FMI, agora está no BRICS, no Banco BRICS, de que até os bancos já tinham dado baixa da dívida na sua contabilidade. e há uma suspeita de que autoridades brasileiras renunciaram a essa prescrição. E o que aconteceu com essa dívida ressuscitada? Porque estava morta, foi ressuscitada. O que aconteceu? Veio esse plano Braid em 1994. Um plano que aconteceu em cerca de 20 países. Na Argentina também, no Equador também, México também, mais de 20 países. O que fez esse plano Braid? trocou aquela dívida contratual com bancos, altamente questionável, que englobava dívidas privadas, aquela bagunça toda. Transformaram aquela dívida contratual em títulos de dívida externa. Títulos, papéis. E esses títulos foram entregues a esses bancos e foram aceitos como moeda para comprar nossas empresas privatizadas. A partir de 96. Então, gente, vocês estão vendo? Uma dívida que nasce lá sem contrapartida, que só 20% está no milagre, junta a dívida privada e multiplica por ela mesma com a taxa de juros que eles colocam, embola tudo, renuncia à prescrição, embola de novo, transforma em papéis, esses papéis levam nossas empresas. E o que não levou de empresa foi transformado em título da dívida interna. que no início do plano real, quanto que estava a taxa de juros para controlar a inflação? Vocês lembram? Chegou a 45%. Gente, ou vamos abrir os... Vocês estão vendo por que a riqueza do Brasil não nos tem servido? Estão vendo? É uma dívida criada que está levando tudo. E a dívida interna? A dívida interna começa a explodir a partir do plano real, justamente, explode, já chega a 3,7 trilhões de reais. chegou agora em agosto a 3,7 trilhões de reais. E qual é a contrapartida? Onde é que foi investido esse dinheiro? Dívida financeira, juros sobre juros, indícios de ilegalidades, conflito de interesses e mecanismos financeiros. Só de swap nós sabemos que tem 158 bi aí. 169, aliás, já passou para 169 bi. E depois que gera a dívida, com esse juro de 16 e tanto, é muito fácil fazê-la crescer. Aí estão os números. Olha, eu estou deixando essas telas aqui, está no computador de vocês já, eu sei que tem gente de vários estados, vocês podem copiar, levar, utilizar, divulgar, por favor, porque isso aí é nosso, não tem, nosso trabalho não tem direito autoral, é um trabalho cidadão, feito por cidadãos para os cidadãos. ok? É isso aí. Obrigada. Esse gráfico é o gráfico do orçamento geral da União. Deixa eu tomar uma aguinha. Obrigada. É até bom parar um pouquinho para vocês tentarem ler os números aí. Obrigada. Olha só, esse é o orçamento geral, ok? Não é só... Isso é de 2015? Não, é de 2014. 14. 14. O de 2015 é 47, como o senhor falou. O de 2015 é 47% para a dívida. esse aí, o de 2014 já consolidado. É o que foi. Olha, para juros e amortizações, 45%. Para educação, vocês conseguem enxergar ali? 3,7%. Para saúde, 3,9%. Para todos os estados e municípios, como o nosso sistema tributário, a arrecadação é concentrada na esfera federal, a União é obrigada a repassar para os entes federados. Repassa 9,19% para os 26 estados, Distrito Federal e mais de 5.500 municípios. E para os detentores da dívida, 45%. se esse tecnologia que tem a ver com vocês, 0,28%. Habitação zero. Mas, espera aí. O principal programa do governo não é o Minha Casa Minha Vida? Como é que está zero aqui? É porque Minha Casa Minha Dívida. é um programa que permite que a Caixa Econômica Federal abra crédito para as pessoas se endividarem e tem um programa de incentivo fiscal que diminui o imposto das construtoras que constroem as casinhas. vocês estão vendo aqui a Previdência 21. Por que que não tem uma semana que os grandes meios de comunicação não falam do rombo da Previdência? Que não existe. A Previdência junto com a saúde e assistência formam o tripé da Seguridade Social. Criada isso aí está na Constituição não sou eu que estou dizendo. A Constituição artigo 194 está lá criou a Seguridade Social saúde previdência e assistência. O artigo 195 fala do financiamento desse tripé. Quem vai financiar? Os trabalhadores sobre a folha os empregadores as empresas sobre o lucro e toda a sociedade sobre o consumo. Como é que eles calculam o déficit da Previdência? Eles não pegam todas essas fontes de financiamento, pegam somente a folha e compara com a Previdência. Onde é que está escrito isso? Não é assim. É um sistema integrado com financiamento integrado. inclusive quem mais paga a COFINS contribuição para o financiamento da Seguridade Social são os trabalhadores. Por que atacam tanto a Previdência? Porque querem acabar com isso aqui. De onde você pensa que os bancos estão satisfeitos com os 45? Querem muito mais. E de onde vai tirar mais? Da ciência e tecnologia? Da saúde? Da educação? vai tirar da Previdência. Querem tirar da Previdência. E pelo que está na agenda do Renan Calheiros, é um passo para tirar. E os ataques aos fundos de pensão, para desregulamentar tudo, para deixar os fundos de pensão investir nos derivativos podres, também é para isso. Então, nós temos vários privilégios que garantem essa mordida de quase metade do orçamento todo ano. Juros elevadíssimos, atualização mensal cumulativa com base no IGP, essa política de superávit que garante primeiro o pagamento é para a dívida, corta tudo e privilégio é da dívida, é sagrado. Pode deixar a gente morrer em fila de hospital, pode deixar a criança sem escola, nada disso é crime, mas deixar de pagar a dívida é crime nesse país. lucros das estatais. Vocês viram a notícia semana passada que a Petrobras tem meio trilhão de dívida? Como? Se ela sempre foi uma das empresas mais lucrativas do mundo. Porque por lei o lucro das estatais no Brasil, não só da Petrobras, o lucro das estatais, a parte privada, das ações vendidas para o setor privado, esses aí vão receber os dividendos. e a parte pública, para onde vai o dinheiro? Por lei vai para a dívida. O resultado das privatizações desde Collor vai para a dívida. DRU, desvinculação das receitas da União, para onde vai? Dívida. Pagamento, todo esse sacrifício que os estados e municípios fazem para pagar a dívida para a União, por lei, a União tem que destinar esse valor para o pagamento da sua própria dívida. Emissão de títulos para pagar juros. Não podemos, por exemplo, emitir títulos para equipar e garantir hospitais em todo o país. Isso não pode. Mas para pagar juros da dívida, pode. Emissão de títulos para cobrir prejuízos do Banco Central e ausência de limites, como eu falei lá na lei de responsabilidade fiscal. Então, isso tudo aqui, gente, é privilégio da dívida. Para 2015, a previsão é 47%, como o doutor Antônio Neto falou. E nós achamos que vai até mais. Nessa toada que está aí com juros subindo e tudo mais, nós achamos que vai até passar disso. Tem aí alguns links para vocês acessarem alguns artigos sobre isso. Este ano, nós já tivemos corte de quase 80 bilhões de reais. O primeiro decreto cortou 70 bilhões olha lá, das cidades, da saúde, educação, transporte, defesa, até a defesa nacional. Viu por que teve que fazer acordo lá com os Estados Unidos? cortou o gasto da defesa. Para quê? Política de superávit. Para pagar a dívida. Depois veio outro decreto e cortou mais 8,6. Então, 78,6 e já vão cortar mais agora. A principal evidência, gente, do nosso movimento, que existe há 15 anos, foi revelar que existe um sistema da dívida. a utilização do endividamento como um mecanismo de subtração de recursos. E o capitalismo financeirizado foi muito esperto de usar a dívida para isso, porque dívida é uma coisa que todo mundo respeita. Dívida, só se preocupa como pagar. Ninguém questiona a dívida, porque na nossa vida pessoal, se eu lhe entrego um dinheiro, você tem que me devolver. E para nós, só existe dívida se houve essa entrega. correto? Então, foram muito espertos de escolher a dívida para ser o veículo do roubo. Esse sistema se reproduz internacionalmente, está em vários países, e se reproduz internamente. O mesmo esquema está em estados e municípios. A principal característica, a ausência de contrapartida. E o maior beneficiário, setor financeiro. como que ele opera? Por meio de várias engrenagens. Atua no modelo econômico, que nós já falamos, principais metas do modelo econômico, superávit e inflação. Garante os privilégios financeiros. Metade do orçamento. Sistema legal. Tem todo um aparato legal que garante essa mordida aí. Esse privilégio. como que eles conseguem isso? Por meio do sistema político. Financiado por quem? Por eles mesmos. Então, vocês estão vendo por que a gente representa em engrenagens? É tudo muito bem ligado. A corrupção é fundamental para esse modelo. Não só porque ele é corrupto em si, como essa corrupção que sai nos jornais. é fundamental. Porque se vocês saírem às ruas e perguntarem para o povo por que o Brasil não dá certo, todo mundo vai falar. É a mensalão, é o petrolão. Ninguém vai falar. É o sistema da dívida. Quem vai falar? Entendeu? É esse esquemão aí. E a grande mídia que faz esse jogo. Vocês já viram alguma notícia em algum grande meio de comunicação sobre o nióbio? Alguém já viu? Que engraçado, não é? Vocês já viram alguma notícia sobre esse esquemão da dívida? Não vê. Quando vê, vê de forma distorcida. Opa, acho que eu fiz. Pronto. Bom, vários mecanismos geram dívida sem contrapartida. Só para não ficar no ar a questão da contrapartida. Emissão de título para pagar juros, abusivas taxas de juros, que é uma forma de manter o crescimento da dívida como uma bola de neve, juros sobre juros, o swap, que eu já falei, as operações compromissadas. Essa aqui eu vou ter que dar uma explicadinha. Vocês já ouviram falar dessas operações? O que é isso? O Banco Central, eu já falei, estabelece uma base monetária, volume de moedas em circulação, muito baixo no Brasil, não é isso? E o que ele faz? Qualquer volume de moeda que entra no país, lucros, etc., acima disso, ele entende que vai gerar inflação. Então, o que ele faz? Recolhe esse dinheiro e entrega título da dívida para os bancos. Do mesmo jeito, Tesouro Nacional emite título e ele entrega para os bancos. Vocês sabem quanto daqueles 3 trilhões e 700 que está nesse tipo de operação? Quase um trilhão de reais. E o que que significa isso na prática? Por que que isso é tão grave? O que que vocês acham que aconteceria se esse um trilhão de reais, em vez do Banco Central enxugar, se esse um trilhão estivesse no caixa dos bancos? O que que vocês acham que aconteceria? Os bancos iam guardar isso na gaveta? O que que eles iam tentar fazer? Iam tentar emprestar, mas a população não quer pagar o juro de 200, 300% ao ano que eles querem cobrar. O que que eles teriam que fazer? Baixar os juros. Então, essa política de operação de mercado aberto que o Banco Central faz, é responsável por essas taxas de juros escandalosas no Brasil. as taxas de juros são escandalosas no Brasil por causa, por responsabilidade do Banco Central. E essas operações acabam garantindo a remuneração de qualquer sobra de caixa dos bancos por quanto tempo eles quiserem. Porque ela se chama compromissada, porque o Banco Central tem o compromisso de devolver na hora que o Banco quer. O dinheiro está parado lá em caixa, ele troca com o Banco Central. Apareceu um empréstimo mais lucrativo para ele fazer, ele desfaz na hora. Que tal? E mais, emissão de título para comprar dólar quando o dólar está caindo, cobertura de prejuízo do Banco Central. Vocês sabiam que o Banco Central teve prejuízo operacional de 147 bilhões em 2009? Alguém sabia disso? Isso não saiu nos jornais. Quantos petrolões dá isso aí? E quem cobriu esse prejuízo? Nós. Porque cobriu com o título da dívida e em cima disso juros, juros, juros. Então, gente, esse esquema se reproduz nos estados e municípios. Tem aí o problema da dívida dos estados. Um dos nossos livros é esse aí. É o único livro sobre a dívida dos estados que existe no Brasil. Eu não falo isso para nos gabar, não. Eu falo isso para denunciar. Como eles tentam esconder, jogar para sombras o problema da dívida. Não tem nem bibliografia. Um problema que amarra todos os estados da federação, não tem nem bibliografia. Esse livro aí é o único livro que tem no Brasil. O resultado, tudo isso que nós estamos falando, gente, não teria a menor importância se não tivesse impacto para a vida das pessoas. E tem. Nós vivemos no Brasil um paradoxo inaceitável. E isso é responsabilidade de cada um de nós. Nós somos a nona economia mundial. Nós temos a pior distribuição de renda do mundo. Nós somos o 79º no ranking dos direitos humanos, segundo a ONU que mede o IDH. Nós somos o penúltimo no ranking da educação. Isso não é um acaso. quer acabar com o povo? Negue a educação a ele. Isso é milenar, está até na Bíblia. Centésimo, vigésimo, oitavo no ranking do crescimento econômico e vamos cair mais agora com essa queda do PIB. O que a auditoria quer saber é que dívida é essa. Porque fazer esse debate sem acessar documentos não é possível. e a ferramenta que permite fundamentar esse debate é a auditoria. Nós queremos saber que dívida é essa, o que é dívida mesmo e o que é mecanismo meramente financeiro que está empurrando uma conta que não é nossa para pagarmos e amarrando o nosso país. A auditoria está prevista na Constituição, a sociedade civil já se mobilizou, realizou um plebiscito no ano 2000, os resultados foram entregues no Executivo Legislativo Judiciário, nada aconteceu, os organizadores do plebiscito se reuniram e falaram e aí, nós também não vamos fazer nada? Não, vamos. Vamos criar uma auditoria cidadã. Eram cerca de 80 lideranças reunidas na CNBB em Brasília. Eu era a única auditora no pedaço. Então, já que estão falando de auditoria, Maria Lúcia, você é auditora? Coordena. E aí, estou há 15 anos com muita honra de ser útil para o meu país. E agora, já estou aposentada. Obrigada. E me aposentei para me dedicar inteiramente a essa luta, porque ela cresceu, graças a Deus, e precisa avançar muito mais. Tudo que a gente produz está na nossa página, auditoriacidadã.org.br. Nosso passo mais importante no Brasil foi a CPI, que aconteceu em 2009 e 2010, ao mesmo tempo que a CPI do Cachoeira. Eu tenho certeza que todo mundo aqui soube da CPI do Cachoeira, que cuidava de um desvio de 100 mil reais. Alguém soube da CPI da dívida, que cuidava de metade do orçamento e amarra o Brasil? Ninguém sabe. Viu por que uma das engrenagens do sistema da dívida é a grande mídia? Então, essa CPI identificou inúmeras ilegalidades, ilegitimidades, os relatórios foram entregues ao Ministério Público, o número dos processos está aí, até hoje não aconteceu nada, mas amanhã vai ter um seminário aqui de tanta gente tentelhar. vai ter um seminário aqui em São Paulo amanhã, chamado pela Procuradoria da República. Vou colocar essa mesma palestra lá, se eu tiver tempo. O Equador, como já foi lembrado, deu uma lição de soberania ao mundo, fez auditoria a partir de um decreto presidencial. Eu tive a honra de ser convidada para participar dessa iniciativa. A partir da auditoria, submeteu o relatório acrivo jurídico aprovado no ano seguinte, proposta soberana. Recompro a dívida por no máximo 30% do valor. Qual foi o resultado? Os detentores acataram, aceitaram, assinaram um termo que nunca entrariam na justiça em qualquer tribunal contra o Equador. O Equador anulou 70% de sua dívida. O resultado é esse aí, as colunas azulzinhas que vocês estão vendo é gasto social. As vermelhas, gasto com a dívida. Olha o que aconteceu. Todo ano, o gasto social era um terço do gasto com a dívida. Em 2007, assume Rafael Correia, já questiona alguma coisa da dívida. Em 2008, quando entregamos o relatório, ele já suspendeu o pagamento de juros e destinou tudo para a saúde e educação, pela primeira vez na história, supera o gasto social, supera o gasto com a dívida. No ano seguinte, quando ele anula, olha aqui 2009, para onde caiu o gasto com a dívida. Está vendo? De 2008 para cá, o Equador erradicou o analfabetismo, recriou o sistema de saúde pública, porque na década de 90, o ajuste fiscal havia sido tão cruel que acabou a saúde pública no Equador. Rafael Correia recriou e já está fazendo investimentos, estradas em concreto, não é estrada de asfalto, não. Estrada em concreto. E outros investimentos, é só vocês olharem os dados da Cipal, porque eu já falei demais. Eu só quero encerrar com uma pitada do caso da Grécia, que eu também tive a honra de ser convidada pelo Parlamento Grego para participar dessa iniciativa. Fizemos um trabalho preliminar, o relatório, estou deixando o link aí para vocês, apuramos a atuação do mesmo sistema da dívida. Falta de contrapartida, benefício para banco, um esquema para beneficiar o setor financeiro privado. A Grécia não recebe dinheiro, a Grécia recebe papéis. Um imensurável custo social. O primeiro-ministro convocou um referendo diante da pressão para fazer um terceiro acordo, para aprofundar mais ainda esse descalabro. Ele convocou um referendo, disse que se o povo dissesse sim, ele renunciaria, o povo disse não, ele passou a defender o acordo, renunciou, foi reeleito. Ninguém entendeu nada. Ou rolou uma pressão brutal, ou ele se vendeu, capitulou. Eu não vou ter muito tempo aqui agora, mas eu escrevi esse artigo, Tragédia grega, esconde segredo de bancos privados, está aí o link, vocês podem ler um pouco do trabalho. Eu só queria falar das consequências econômicas e sociais. Desde que a troika, o que é a troika? A trinca, formada pelo FMI, Banco Central Europeu e Comissão Europeia, que é como o Clube de Paris. Desde que essa troika passou a intervir na Grécia em 2010, o PIB caiu 25%. O orçamento encolheu 40 bilhões de dólares, o que é muito para a economia grega. Passam por um desemprego recorde que atinge 70% das mulheres jovens, 60% dos homens jovens e 30% da população em geral. Migração. 110 mil pessoas formadas que falam outra língua, porque grego é grego, saíram da Grécia e foram procurar emprego em outro lugar. Vários serviços públicos simplesmente deixaram de existir, fecharam completamente. Redução salarial que chegou a 60% em alguns casos. Pensões, aposentadorias também. Contra-reformas, retirada de direitos geral. Privatizações. Se vocês entrarem nesse site aí, HRADF, é o fundo privado criado por imposição do FMI para cuidar das privatizações. Gente, é um site tipo Shoptime. Só que o que está lá, ilhas, terras, trens, empresas na internet. É uma humilhação. Degradação social, famílias vivendo do lixo na Europa. E suicídios. Tem até um programa do Ministério da Saúde, porque tem 5 mil suicídios contabilizados na conta dessa crise. Uma crise para salvar banco. A Grécia não recebeu nada. Pessoas se matando em praça pública com cartaz. Eu não sou louco, mas eu prefiro entregar minha vida para denunciar esse esquema. Eu prefiro entregar minha vida do que virar um mendigo, do que virar um peso para minha família. E assim vai. 5 mil. Eu coloco isso aqui porque eu não quero que o nosso país chegue nessa situação. O processo da Grécia foi idêntico ao processo no Brasil, só que lá foi muito concentrado. Foi de 2010 para cá. Aqui no Brasil e na Argentina e etc., está da década de 80 para cá. está mais diluído, mas é o mesmo esquema inaceitável. Eu acho que chega. Nós temos que partir para ações concretas. A nossa arma é a arma do conhecimento. Porque se a gente não souber disso, vai passar batido. Vai pagar a conta e vai passar batido a vida inteira. nós estamos assim há décadas. Nós queremos criar uma mobilização social consciente. Por isso, incentivamos a formação de núcleos da Auditoria Cidadã. Vocês podem formar um núcleo no sindicato de vocês. Ou podem participar dos nossos núcleos existentes. Vocês podem olhar na nossa página. Tem núcleo aqui em São Paulo, em Minas, no Rio. Nós temos 15 núcleos já de Auditoria Cidadã. Mas podem criar outro também no âmbito das categorias. Para fazer grupos de estudos. Porque é aquilo que eu falei. Ou abrimos os olhos e interessamos por nosso país ou deixamos entregar de vez. Nós temos que reivindicar a Auditoria Cidadã da Dívida com participação cidadã. Temos que ter muita gente formada para estar lá. Porque se entregarmos para essas firmas de auditoria privadas, o que vocês acham que vai ser? Ainda vão capazes de dizer que temos que pagar mais, entregar mais. Convido todos vocês a participar do nosso seminário nacional. Dia 30 e 31 de outubro agora aqui em São Paulo. Distribuímos aí alguns folders. Não sei se houve suficiente para todos. Mas vocês podem acessar por esse link aqui também. Serão muito bem-vindos. O nosso seminário se chama A Corrupção e o Sistema da Dívida. Para ajudar nesse debate, nós produzimos algumas... Acho que apaguei. Publicações didáticas. O que eu fiz aqui? Produzimos algumas publicações didáticas. eu não sei se apagou. Tá. Então, nós temos várias publicações. Elas são disponíveis na página da editora e nove editora. E convido todos vocês, então, gente, agradeço imensamente pela oportunidade de participar aqui com vocês. Peço que acesse a nossa página. Viu e participe dessa luta. Obrigada. 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 Muito obrigada. 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 Obrigada.